O Wagner Lobb pede na direita, Ramon faz ótima abertura, o Wagner se posiciona para o cruzamento, o cruzamento para o Wagner Lobb! GOOOOOOOL! É do Flamengo! Wagner Lobb de cabeça! O Flamengo vira o jogo, numa linda cabeçada de Wagner Lobb, para baixo, tirando do goleiro Roberto, Wagner Lobb na entrada da pequena área, 2 para o Flamengo, 1 para o América, o Flamengo está na frente, Júnior! O cruzamento do Léo, talvez o melhor que ele fez durante todo o jogo, pegou o Wagner no meio dos dois adeiros, com o Fábio Braz do Luciano, e um dos dois, quando o Fábio foi e o Wagner já estava completamente com a ação dominada, ele não teve trabalho, cabeçou de cima para baixo, que aí tinha qualquer possibilidade de oferir.